A dona do pedaço, Agno flagra sexo da mulher com entregador de bolo e surpreende, mas antes de começar não esqueça de se inscrever e curtir, aperte o sininho e compartilhe. Liris vai transar com Tonho pela primeira vez na próxima quarta dia 12 em A dona do pedaço. O sexo com o entregador de bolos da confeitaria de Maria da Paz vai fazer tão bem a mulher que vive sendo rejeitada pelo marido que ela repetirá a traição. Só que, na segunda vez que ela se atracar com o jovem bonitão, Agno a flagrará pulando a cerca. O empresário a regalará os olhos e, mesmo perplexo com os gemidos, fingirá que não viu nada. Irá para o quarto do casal e agirá como se nada tivesse acontecido. Quem ficará desesperada será Gladys, mãe da loira. Só mais para frente é que o público vai entender a reação do personagem de Malvino Salvador. Ele gosta de homens e planejará uma forma de usar a traição da mulher a seu favor no divórcio. Na primeira vez que encontrar Tonho, Liris elogiará os braços musculosos dele. Ela colocará a mão apertando o corpo do garoto, que falará para a dona que a carne é fraca. A loira se atracará com ele em seguida. Depois, Liris voltará a pedir bolo só para ver o entregador. Sim, eu sei que já é tarde, mas é que... A minha filha quer muito esse bolo, inventará, ao fazer o pedido pelo telefone. Tonho avisará que a gorjeta dessa cliente é boa e se oferecerá para fazer a entrega. Ela abrirá a porta da cozinha para o rapaz e mandará o gato colocar o bolo em cima da pia. Eles estarão transando quando Agno entrará em casa. Agno vê, mas não é visto, sai. Na continuação, ela levará bolo para o marido, toda gentil. Você avisou que ia chegar tarde. Então pensei, vou preparar um lanche para o meu maridinho. Encomendé bolo de limão. Este pedaço está bom? Dirá a loira. O empresário afirmará que está estranhando ela não reclamar de ele chegar tarde em casa. Eu me tornei mais compreensiva. Acho que era egoísmo meu, querer meu marido só pra mim, justificará a liris. O vídeo chegou ao final, mas não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever e compartilhar. Beijos no coração. Fui. Com a solidão, querendo ter você de volta, quero teu... Tchau. Tchau.